A CIDADE NO BRASIL Máquinas que corrompem e controlam outras máquinas Querem usá-las para atacar Meridiana Durval quer que você sobe O rei precisa de você Chega de brincadeira Você precisa amadurecer de uma vez Ajuda a empurrar isso Ok, força bruta, sou bom nisso Gostaria que a Ursa estivesse aqui pra te matar Odeio te dizer isso depois de tudo que você passou Mas há outro conflito no horizonte E preciso da sua ajuda Elis e seus fanáticos estão vindo pra Meridiana Sem descanso por aqui, hein Bom, não esquenta Pode contar comigo Pelói Dizer que você tem minha gratidão Não reflete o que eu sinto Você salvou minha vida Você salvou Meridiana E por causa de você Teremos justiça pela morte da Ursa Podemos chorar sabendo a verdade Sem a dor da incerteza É difícil imaginar onde estaríamos sem Avad Para Tem algo urgente que precisamos Eu sei, mas por favor Escute por um momento Eu quero que fique em Meridiana O quê? Por quê? Bom, pra começar Você impediu a cidade de ir pelos ares Você é forte Sagaz E competente Seria bom ter alguém como você ao meu lado Deixa eu ver se eu entendi Sua princesa guerreira mal esfriou na cova dela E já tá tentando me colocar no lugar dela? O quê? Sol e sombra? Não foi isso que eu disse Tudo bem, eu entendo que soei presunçoso com as palavras que usei Mas eu não quis desrespeitá-la Pelo sol, não foi assim que imaginei que seria essa conversa Melhor esquecê-la completamente Você tinha alguma coisa urgente pra discutir? Você e Ursa eram... Tipo... Suponho que seja óbvio o que sinto O que sentia Por ela Ela não me dava só conselhos Ela me dava força Não podíamos ficar juntos As relações entre os Kajah e os Osseron em Meridiana já estavam bem volúveis A união do Rei Sol com uma guerreira Osseron teria levado a uma revolta na cidade e... Também a uma guerra dos clãs Alguém sabia disso? Somente um Durval Ele queria Ursa, mas ela o rejeitou Então o ciúme se tornou mais uma de suas odiosas motivações O que exatamente vão fazer com Durval? Por enquanto Ele vai mofar em uma das antigas celas sob a arena solar aqui em Meridiana Quanto ao que acontece depois de negociarmos sua extradição para a relicóide Prefiro não pensar nisso Meu pai era muito criativo quando se tratava de causar sofrimento Mas alguns aparelhos Osseron superam a imaginação dele Que desperdício Durval é um homem brilhante Imagino que ele teria conquistado se não fosse pela crueldade do meu pai Elis pretende atacar Meridiana Pode chegar a qualquer momento Pelo sol Espera um pouco Quero que Maradi ouça isso Meloi O Ressol me disse que você tem más notícias Por favor, nos diga o que sabe O eclipse atacará em breve, vindo do oeste Com um exército de antigas máquinas Mas isso não é o pior Trarão uma mente com eles Deus, demônio, máquina Pode chamar como quiser Ele se chama Hades E não se interessa por Meridiana Ele quer o ápice E se ele chegar lá Enviará um chamado Acordando mais máquinas antigas Mais do que poderíamos derrotar Será o fim Isso não pode acontecer Tô tentando entender, mas Minha responsabilidade é Meridiana Meridiana não é o alvo, Avad Você precisa defender o ápice Talvez a vanguarda a vossa esplendor Sim Mande para o ápice O Eren conhece Eloy Não vai questionar E mande a guarda da cidade Fortificar a elevação oeste Lá serão encarregados De proteger Meridiana E o pouso Onde fica o ápice Eloy Quero pedir Desculpas Pela forma como eu agi Depois de tudo o que aconteceu com Ursa Eu estava confuso Se nós vamos lutar juntos A beira da vida e da morte Eu prefiro fazer isso com seu perdão Então você o tem Desde que não volte a me confundir com ela Até um rei pode aprender uma lição Ótimo então Isso vai ficar no passado Agora Demoraremos preparando nossa defesa Eu já sei Conte-me o que sabe dos inimigos Conte tudo Não posso dizer que sei tudo Mas posso dizer o que sei Discretamente Pânico na cidade Seria apenas mais um problema E me avise Sobre cada um que chegar Ah Eloy Os preparativos na elevação E no ápice Estão encaminhados A notícia se espalhou Por todo o solar Os aliados ofereceram ajuda Alguns vieram por Meridiana Outros por Cacos Mas Muitos por você Somente Por mim? Não seja humilde A elevação será a linha de frente É onde a guarda está posicionada? Sim Mas com reforços dos irregulares Que já mencionei Os clães de Ossaran Que arrasaram os muros de Meridiana Na liberação Lutarão conosco Deu uma volta pelas defesas E o ápice? Erend e a Vanguard estão lá? É claro Devem estar se empurrando E brandando seus gritos de guerra Eu suponho Um grupo dos Nora Também chegou no ápice Eles resistiram à proposta De uma audiência real Talvez possa conversar com eles Com prazer Acho que só nos resta Esperar pelo ataque Exatamente Não é algo que eu gosto Mas Nossos vigias No sinal da noite Relatam que ainda não há movimento Para o oeste Então Se ainda precisar Fazer algo por aí Essa é a hora Para tal Do contrário Preparei os aposentos De Olin Delverson Pra você repousar Pode dormir lá Se tiver sono Para isso servem as obras Para salvar vidas Até mais Eloy Eu falei que estaria aqui Isso aí, Teb Mas Seus ferimentos tiveram Tempo de cerar? Sinceramente Para lutar Eu não estaria pronto Mas tudo bem Deixarei isso Para os outros Nora no ápice Eu trouxe suprimentos Os Kaja me tornaram Quartel Mestre de Honra Seja lá o que isso for Parece importante Dá pra se acostumar Colocaremos Caixas com armas E medicamentos Perto dos estandartes Procure-os Quando a guerra começar Eloy Quando você entrou na montanha A deusa Falou se vamos vencer? Não foi preciso Eu sei que vamos conseguir, Teb Talvez sim Ela nem hesitou Ficou entre o assassino E o nosso rei Sol Não venha me pedir ajuda Minha obrigação é proteger Não vou me pedir ajuda Minha obrigação como alguém Semá Minha going Saudações, Eloy Não, não se curvem, a Ungida não gosta Ela também não gosta muito de ser chamada de Ungida É muito bom ter você aqui, Val Dei minha palavra Então, Meridiana, o que você acha? Eu já vi muitas coisas novas desde que a conheci Devia te agradecer Val, o que houve? Quer mesmo saber? Tudo bem Estou numa terra estranha, maculada Defendendo uma cidade incrédula, diferente de tudo que já vi De algo que não consigo imaginar E você, depois do que aconteceu, de tudo o que fez Sinto como se devesse me ajoelhar e cultuá-la, mas eu sei que você não quer isso Uau, não tá nada fácil pra você, hein? Valeu por pedir aos outros pra não se curvarem Realmente não preciso disso Não seja tão dura com eles Eles só vieram lutar porque a Ungida ordenou Por isso que você veio? Não Eu teria vindo só pra te ver de novo E devemos enfrentar um diabo metálico porque a deusa disse Ou porque você disse Acho que a deusa e eu concordamos Que bom que você está aqui Eu também Sozinho Tantas lembranças Não é mais o meu lar Não, senhor Rust Nada mais me interessa aqui Oi, Rust Ah, vou tirar isso aqui Não quero que ele fique ouvindo Rostam Não, não é mais o que eu tenho visto Não acredito que fiquei tanto tempo sem visitar você Quando você disse adeus Eu deixei você ir muito rápido Nunca imaginei que seria a última vez que deveria. Estava me fazendo de durona. Eu devia saber que estaria vigiando. Na aprovação. Cuidando de mim. Do meu lado quando ninguém mais estava. Como sempre. Uma última vez. Então eu... entrei na montanha. Se lembra da noite anterior, a aprovação? A lição final que me ensinou? Você me disse para servir a um propósito maior que eu mesma. Bem, é... Não poderia ser maior. É o mesmo propósito que... guiou Elizabeth. E Gaia. Estavam dispostas a morrer por ele. Então é... Farei isso. Vou me dedicar a ele. Pela Elizabeth. E Gaia. E por você. Tenho o que preciso para destruir o Hades. O controle principal. Agora eu só preciso... Enfiá-lo no crânio do Hades, então... Tudo tranquilo. A batalha final será travada em Meridiana. Hades virá atrás do ápice. E estarei pronta. Eu descobri como a Elizabeth morreu. Ela se sacrificou. Como já esperava. Disse algo sobre... Ir pra casa. Onde isso seria pra ela? Se um dia eu descobrir... Gostaria de ela... Ver pessoalmente. Supondo que eu... Sobreviva à batalha em Meridiana, é claro. O que vamos admitir é... Bem... Quem sabe? Eu não vou lutar sozinha. Quando a batalha começar. Alertei a Vat, o Rei Sol dos Karja. Me pergunto o que acharia dele. Enfim... Ele prometeu ajudar. E Erendi... Ele vai defender o ápice com o pelotão da Vanguarda. Mas isso não é tudo. Um grupo de Nora fez a jornada. Emissários. Foram até Meridiana. Droll, Suna, Beb. Outros. Um pequeno bando de guerra. Imagine. Os Nora lutando por algo além da Terra Sagrada. Por um propósito maior do que eles. Bem... Vou tentar voltar, se eu puder, mas... Talvez... Eu não... Não consigo. Obrigada, Rust. Por tudo o mesmo. Eu não estou ali, não me solucionista. Vamos. Vamos lá... Vamos lá... Como você dormia, Elizabeth, com um peso como esse nas costas? E você, Rust, depois que perdeu sua família? Silencio, você tá aí? Melhor não pedir conselhos pra fantasmas. Senhora, temos sinais do oeste. O rei Sol Avad te aguarda no Templo do Sol. O rei Sol Avad te aguarda no Templo do Sol. O rei Sol Avad te aguarda no Templo do Sol. Fogueiras, talvez? Reunindo forças pra longa marcha até os portões? Não é fumaça de lenha. Então, o que é? O fim. Ou apenas o início, eu diria. O que é que é? Os heraldos da morte que falou. As armas. As armas! Agora! Pelo sol, façam o que ela diz! Carregadas! Todo mundo, preparar para atirar! As armas irão detê-los? É o que vamos descobrir. Rilis! Não! Reúna a vanguarda e envie reforços. Eloy, não! Precisamos dessas armas. Ele vai te matar! Não dessa vez! Ah, não! Você me atormentou. Por que você muda? O fim é inevitável. Aceite. Aceite a sua fraqueza. Somente a noite eterna a esperar. Vai cair! Troqueou de novo. Meridiana precisa sangrar para ser purificada. Quem é você, diante do terror? Impossível. Só um escolhido. Não era para isso acontecer. Hadesol escolheu porque você é um tolo. Um assassino sádico burro demais para ver que estava sendo usado. Ninguém vai se lembrar de você. Vire agora para o sol e pense sobre isso. Vire agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora fica mais fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Melhor correr. Olhem para o oeste. Propeza-se do Aralto da Brota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fogo vindo aí. Hora de correr. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Cuide dos outros, Tepe. Eu tenho que ir. Tenho que continuar. Aproveite seu último suspiro. Começou. A rádio está transmitindo. A rádio está transmitindo. Vamos lá. Se Hades iniciou o sinal, ele deve ter cruzado as defesas. Osnora, a vanguarda de Erend, tenho que chegar lá. Tenho que continuar. Seguir em frente. Eu sabia que não seria... fácil. Então, sem moleza. Eloy! Eloy! Bem, vocês viram. Nós pensamos que você tinha sucumbido. Não, eles que sucumbiram. Não temos muito tempo. Tenho que enfrentar Hades. Não sozinha. Minha luta. Não posso pedir que venha comigo. A gente ia subir até o topo de qualquer forma, não é? Certo. O diabo metálico vai morrer. Melhor estocar suprimentos. Última chance. A chegada da entidade foi antecipada. A entidade não cessará a transmissão. Ao contrário, os cálculos são precisos. A presença da entidade foi prevista desde o início. Minha luta, eu faço perdão, não? Minha luta, eu faço perdão. Minha luta, minha luta, eu faço perdão. Terceira, eu posso? Minha luta, minha luta. Vamos lá. Vamos lá. O Estado trouxeram reforços. Acabem com elas primeiro. Vencemos os inimigos da Deus. O caminho está livre. O cérebro está morto. Acabou. Controle principal armado. Para ativar, informe nome e nível. Elizabeth Solbeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Eliminando o protocolo de extinção. O que é? 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 Tchau! 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 Ok, Gaia. Me desculpe por isso. Onde eu parei? Você contava uma história. Isso, é. Então, como eu dizia, era um kit de eletrônica para crianças, mas eu alterei a fiação com uma bateria de carro e uma placa solar, e aí a grama pegou fogo. E também um pinheiro enorme que tinha ali perto. Devia ter, sei lá, uns cem anos. Pergunta. Qual era a sua idade? Seis. Minha mãe chegou, ainda bem. Aí, ela chamou os bombeiros e, depois, ela me levou até o gramado e mostrou os filhotes de pássaros mortos porque tinha ninhos no pinheiro. Pergunta. O que você sentiu? Não sei bem. Eu me lembro de gritar, eu não me importo. E foi aí que minha mãe segurou o meu rosto entre as mãos e... falou. Pergunta. O que ela disse? Que eu precisava me importar. Ela disse... Elizabeth, não adianta ser inteligente se você não tornar o mundo melhor. Você precisa usar seu cérebro pra fazer a diferença. Pra servir a vida. Não há morte. Sempre conta histórias da sua mãe, mas você não teve filhos. Eu nunca tive tempo. Acho que foi melhor assim. Se tivesse tido uma filha, Elizabeth, o que você teria desejado a ela? Acho que... Eu iria querer que... Ela fosse... Curiosa. Voluntariosa. Imbatível, eu diria. Mas com compaixão suficiente... Para curar o mundo. Só um pouquinho. Eu acho que por hoje é só, Gaia. Hora de dormir. Espero que durma bem, Elizabeth. Obrigada. Nos falamos amanhã. Obrigada. Nos falamos amanhã. Não salvamos amanhã Nós amamos amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Vamos começar. Tchau.